Quando eu tô com a fé, vivo sem controle Me sinto mal, sem esperança E ao meu redor, a inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Me sinto só, mas sei que não estou E depois pego você, meu pensamento O meu medo se vai, quero a fé E sei que algum dia ainda vou te ver Sendo vontade Sendo vontade Sendo vontade A gente vai se encontrar Tenho certeza, uma bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está a guardar Em você E apenas isso basta Sinto só, mas sei que não estou Pois é você E o meu pensamento O meu medo se vai, quero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Sendo vontade Sendo vontade Sendo vontade A gente vai se encontrar Tenho certeza, uma bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Sendo vontade Sendo vontade A gente vai se encontrar Tenho certeza, uma bem melhor Tenho certeza, uma bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Sendo vontade Sendo vontade A gente vai se encontrar Tenho certeza, uma bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Legenda Adriana Zanotto